A Santa Paz de Deus, queridos ouvintes do canal Entre Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal de notícias. Irmãos, nós vamos colocar aqui hoje uma reportagem em que aconteceu esta semana de um pastor em pleno culto estava cantando aquele louvor Soldado ferido, o qual naquele exato momento em que ele quase está acabando de cantar o hino Ele teve o mau súbito e veio a falecer, caindo entre os fiéis Isto, irmão, é uma matéria que nós colocamos aqui Para a querida Irmandade e os ouvintes do canal Sabermos que quando Deus vem para uma pessoa Ele vem individual e vem também coletivamente No último vídeo em que eu coloquei no outro canal Eu falava este respeito Falava das pessoas que às vezes Não querem ir para a igreja E aí falam, estou muito novo ainda Deixa quando eu ficar um pouco mais de idade Que aí já vai estar próximo De eu ficar velho Em que muitos falam Em que Deus vai vir buscar seu povo Jesus vai vir nuvens em glória E até este dia Eu decido largar A largueza deste mundo As coisas da carne E seguir uma religião Como diz, irmão Irmão, eu coloquei este vídeo para todos Saber Que quando Deus vem buscar uma pessoa Tanto faz Ela estando em qualquer lugar Na casa, no carro, na rua, no hospital Ou na própria igreja Aí foi um local propício Em que ele estava louvando a Deus Eu não tinha este vídeo completo Me enviaram esta tarde Este vídeo deste irmão da Assembleia de Deus Em que ele estava cantando ali Aquele louvor E veio a falecer Isto já aconteceu Várias vezes com nossos irmãos Na congregação Creio que em outras denominações Também já aconteceu Este é o pastor É um pastor super novo Apenas 48 anos de idade O nome dele é Jeter da Silva De 48 anos Diz a reportagem E que ele foi chamado por Deus Quando louvava o hino Soldado ferido No domingo passado Segundo informações repassadas pelos médicos Ele sofreu um acidente vascular Celebral AVC Durante o culto no bairro São Francisco de Assis E no sul do Espírito Santo O impressionante Nesta história real É que o pastor recebeu o chamado do eterno Durante o momento em que louvava a música Soldado ferido No púlpito da igreja Só o Senhor é Deus Quando passou mal E foi socorrido para o hospital O momento registrado em um vídeo Divulgado nas redes sociais Isto, irmãos Aconteceu na congregação Como eu já relatei Em outro canal Em que um ancião Da congregação Aconteceu A mesma coisa E ali socorreram Só que na realidade Segundo informações Ele já estava em óbito Tentaram socorrer Para ver se Havia alguma Possibilidade de retornar Levar para a ambulância Deram aqueles choques E mais nada Deus já tinha recolhido Ele no culto A Leimos Então fica mais um relato Vou colocar o vídeo Em seguida Para vocês verem E analisar Que é onde a pessoa está Quando Deus vem para ela Leva ela E ali fica o corpo Que o corpo vai para o pó Tá bom? Comentem o que vocês acham A este respeito Comentem Compartilhem este vídeo Nas redes sociais Whatsapp Facebook Comentem o que vocês acham Também Fiquem todos Na Santa Paz de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HÁ MUITOS Amigos que sofrem, suas necessidades a ter renda a luz, não deixam soltado, ferido toda vez. Eu na luta do sábado, já perdi na sábado. Eu na luta do sábado, já perdi na sábado. Eu na luta do sábado, já perdi na sábado. E toda a luz que a saída Não me assuniei soldados E me livridos Sou Deus Sou Deus Música 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 Música